Eu me apaixonei, eu te quero, me encontrar um país No amor, eu me perd recogni, eu vindo do peixe Eu não tive conta do meu pós-pumar Eu não tenho conta do meu pós-pumar Eu não tenho conta do meu pós-pumar Por isso estou ali para o coração Eu me apaixonei Junto e tentei me aproveitar Mas o amor me pegou Eu vivi quatro céus Vem muitas I''as 손z Eu não tenho conta do meu após-pumar Eu vou me eco-uuumar Eu não tenho conta do meu pós-pumar Eu amor o agora Eu amor o agora Eu amor o agora Eu não te pico para te apaixonar E eu não me enganar E eu não me enganar E se eu estou aqui para te convencer E eu não me enganar